Música Acabou o expediente, começou o happy hour, bem vindos novamente ao Boteco do Vida Hoje a gente vai fazer um clássico, bem clássico, das cafeterias Vamos fazer o expresso pônica É um drink para aqueles que gostam do clássico amargor Mas a gente consegue também trazer um pouco de doçor aqui O legal desse drink que eu gosto é que você tem N apresentações N A gente gosta de colocar em uma taça bonita Eu gosto de colocar em um copo long drink Acho que fica bem legal Tem gente que usa naquelas taças igual eu fiz o wireless coffee Eu acho que por conta do gelo O copo long drink para mim é o melhor desse tipo de bebida Mas fica a critério de vocês Esse primeiro ingrediente que eu vou colocar aqui Nosso amigo xarope simples Ele é opcional Como a chefe também vai querer tomar um golinho aqui comigo Ela gosta de um pouco mais doce Então eu vou colocar um pouco de doçor Se você gosta dele mais puxado para o amargo É só não colocar E eu não recomendo o açúcar aqui O açúcar não vai ficar balão Mas esse cara aqui ajuda Então eu vou colocar aqui 30 ml do nosso xarope de açúcar Lá no fundo do copo Beleza O que a gente coloca depois dele? Gelo Vamos pôr bastante gelo aqui no copo Esse copo aqui vai ajudar a gente Ele tem um desenho Então a gente usa esse desenho como uma medida Então a gente vai colocar o gelo aqui Bastante gelo Agora Vocês escolhem a ordem Eu gosto primeiro de colocar a tônica Mas depois vim com o café Acho que dá um visual legal Tem gente que gosta de fazer o contrário Colocar o café embaixo e a tônica em cima Tá? Então Eu vou vir primeiro com a tônica Até Cobrir o gelo Assim Por enquanto O que que é isso aqui? Água tônica com um pouquinho de açúcar E agora gente Vem a parte difícil Porque é bem fácil Café Expresso Aqui eu usei o A Nespresso Então ele tem 40 ml Tá? Mas use o café De preferência de vocês Vocês gostam de um café mais encorpado Um café mais leve É com vocês Mais um café fresquinho Tá? Acabei de fazer A gente coloca Devagar Em cima Do gelo aqui Então gente Olha só Tá pronto Tá? Ele fica aqui embaixo Mais doce Aqui no meio Mais o sabor da tônica E o café mais amargo Aqui em cima Tá? Tem gente que gosta De tomar Direto Tem gente que gosta De usar um Canudo Tem gente que gosta De misturar E criar uma bebida única Fica a critério de vocês Ok? Eu particularmente Gosto de tomar direto Fica uma delícia Você puxa primeiro o café E vai vindo a tônica E depois vai ficando Mais doce Eu acho que pra mim É a melhor forma de tomar Ok? Vocês gostam de um canudo Só usar um canudo Reutilizável Ou um canudo de papel Tá tudo certo Mais da gente Expresso tônica Clássico das cafeterias Aqui no Boteco do Vita Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E não se esqueçam Sexta-feira é dia de Boteco do Vita Até sexta-feira que vem Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho